Manolo, que vida tão triste, como é triste a vida do Manuel, como é ele, que vida tão triste, como é triste a vida do Manuel. Manolo, que vida tão triste, como é triste a vida do Manuel, como é triste a vida do Manuel. Manolo, que vida tão triste, como é triste a vida do Manuel. Manolo, que vida tão triste, como é triste a vida do Manuel. Como é Cristóvão, Lávidó, de Manaló, Manaló, de Manaló, de Manaló, de Manaló, de Manaló, de Manaló. Chinois. Manuel, ira com o Chetungu do Manaló. É japonês. Tuzuki, Kawasaki e Manoel